E o ator Miguel Falabella passou mal e precisou interromper o musical Kiss Me, Kate, o Beijo da Amegera, no Teatro Vila Lobos, em São Paulo. O artista teve febre, uma queda de pressão no início do show e assustou a todos. A produção da obra informou minutos depois que o espetáculo não seria retomado e os ingressos para uma nova apresentação seriam disponibilizados no site onde foram comprados. Ele publicou um vídeo nas redes sociais para tranquilizar os fãs. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade, 24 horas por dia. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.